Apesar da queda do número de casos e do fim da epidemia declarada em maio do ano passado, a zika continua sendo uma preocupação para grávidas não só aqui na capital, mas também em todo o país. Segundo a médica epidemiológica Arlete Baldez, a maior preocupação dessas doenças está no período do mês de outubro a abril. Rondônia tem um período de maior transmissão dessas doenças no período que vai de outubro a abril, que é o mês que a gente considera crítico, que corresponde à época de chuva, maior criação de criadouros, aumenta a população de mosquitos e a transmissão. Nós entramos nesse período crítico com cerca de 70, mais de 70% de redução dessas doenças transmitidas pela Aedes, dengue, chikungunya e zika. Segundo Arlete, pelo menos em Rondônia, esses casos estão sob controle, comparado com anos anteriores, onde praticamente houve um surto dessas doenças causadas pelo Aedes aegypti, como a dengue, zika e chikungunya. Mas a preocupação com os focos do mosquito ainda continua. Um foco que está numa casa não atinge só aquela casa. Então, toda uma grande área, às vezes até um bairro, pode ser afetado por um foco que está numa casa. Daí é importante que todos tenham essa conscientização, que todos tenham esse cuidado, que semanalmente façam essa visita, essa limpeza na sua casa e ir eliminando todo e qualquer criadouro. Por quê? Porque esse ciclo do mosquito se completa em torno de uma semana. Os sintomas da zika, doença que afeta os bebês, são várias, que podem até levar à morte, se não for corretamente medicado. Então, o zika pode ter febre, às vezes nem tem febre. O zika normalmente tem uma febre mais baixa. Uma erupção da pele, que essa erupção atinge uma grande área da pele. É uma erupção bem avermelhada, coça. Os olhos ficam vermelhos, mas não há coceira nos olhos e nem secreção nos olhos. A automedicação está contraindicada e é muito perigoso. A pessoa que se automedica, ela está se arriscando a ter uma forma, a ter manifestações hemorrágicas advindas de uma medicação inadequada. Os cuidados para as mulheres gestantes devem ser redobrados devido à doença poder gerar má formação do feto. Então, é o uso de roupas de mangas longas, de preferência roupa clara, uso de repelente. Esses repelentes podem ser usados tanto na pele, na área de descoberta, como em cima do tecido da roupa. A pessoa pode ter telar, portas, janelas. A maior preocupação das mulheres grávidas é saber qual tipo de repelente ser usado, um que não agrida a pele e nem que prejudica a saúde do bebê. É feito com óleo essencial e extratos. A nossa essência é hipoalergênica. A nossa base é enriquecida pelo extrato de calêndula, que é um extrato extremamente cicatrizante. Também usamos óleo essencial de copaíba e jojoba. Ambos são extratos da terra, não tem como não ter contraindicação. Todos eles passaram por um processo dermatológico. Uma vez confirmada a zika, a gravidez e o desenvolvimento do bebê devem ser acompanhados com cuidado extra pelos médicos. Não se sabe ainda em que fase da gravidez a zika é mais perigosa para o bebê. Mas os três primeiros meses são sempre o período mais crítico para a má formação, porque os órgãos estão se constituindo. É importante dizer também, contudo, que nem toda grávida que teve zika terá um bebê com má formação. Os bebês que nascem com má formações são minoria.